Olá, meu nome é Vinícius, essa aqui é a Sofia e a gente está fazendo aqui uma apresentação sobre a diabetes. Bem, a diabetes é uma doença que acontece quando você tem um nível muito alto de glicose no sangue. Ela afeta milhões de pessoas e está sempre presente no nosso cotidiano. E nessa apresentação a gente vai mostrar como diagnosticá-la e como ela acontece no nosso corpo. Para entender sobre a diabetes é necessário entender o que é a insulina. A insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas e que comporta a quantidade de glicose no sangue. Quando a glicose entra na corrente sanguínea, estimula o pâncreas a produzir insulina. Essa insulina ajudará a transportar a glicose do sangue para dentro das células. Assim, ela se transformará em energia. Existem dois tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. Na tipo 1, o pâncreas não funciona, ou seja, ele não libera insulina. Já na tipo 2, é ao contrário. O pâncreas funciona, libera insulina, porém a insulina não age corretamente. Existem vários tipos de efeitos que a diabetes pode ter no nosso corpo. Entre eles são alguns problemas cardiovasculares, problemas renais, problemas oculares. E problemas relacionados a ganho de peso e coisas do tipo. O melhor jeito de prevenir esses efeitos são controlar os níveis de glicose no nosso corpo. O diagnóstico e o tratamento dos tipos de diabetes são bem simples, na verdade. Os sintomas aparecem geralmente com a pessoa ter algum aumento de fadiga, quando a pessoa tem um aumento de peso ou perca de peso muito significativa, quando a frequência da urina muda. O tratamento sobre a diabetes tipo 1 é basicamente controlar o nível de insulina no corpo. Então as pessoas geralmente tomam injeções de doses de insulina diariamente. E a segunda, como ela explicou, a diabetes tipo 2 não é por falta de insulina no corpo. É sim, ela não conseguiu funcionar. Então ela tem que ter outros cuidados, entre eles são atividades físicas, medicamentos orais e alimentação saudável. Em alguns casos muito específicos, injeção de insulina também. O estudo sobre doença da biologia é extremamente importante para entender sobre substâncias, como a insulina e a glicose, e como elas afetam o nosso corpo. A diabetes merece sim uma atenção, pois se não tivesse os devidos cuidados, pode gerar sérios danos à saúde. Se você tem suspeita de algum desses sintomas que nós falamos, procure o seu médico imediatamente. E esse foi mais importante que me explica.